Agora, cinco minutos. A partir de agora, valendo! Hoje nós queria pedir licença pra vocês pra citar um mineirinho muito serelepe chamado Guimarães Rosa. Um grande escritor que sabia valorizar a linguagem falada, a língua falada. Talvez um inventor do mineirês de verdade. Ele escreveu um livro muito bom chamado Grandes Sertões Veredas, já foi especial aqui na Globo, coisa boa demais. Que contava a história de um cangaceiro que apaixonou por outro cangaceiro. Só que o outro cangaceiro era mulher, mas ele não sabia. Enquanto ele não sabia que era mulher, ele sofreu mais do que o pônei do Jô Soares, pensando que tava amando um homem. Ô, dó, gente! Dó dele? Não, do pônei. O pônei sofreu. E nós, se fosse fazer a trilha sonora desse trem, ia ficar um trem mais ou menos assim em Mineirês. O amor, quando acontece, o bof e as tripas misturam. Nosso miolo amulés, outras coisas ficam duras. Por acidente eu gamiei, me apaixonei de verdade. Sonhei nos oito cumpade, o fogo da boiolagem me estracou, fez mardade. É mardade, hein? Que mardade! Mas olha, esse Guimarães Rosa, ele nasceu em 67. Morreu. Morreu. Ele nasceu, morreu em 67. Mas se ele tivesse ouvido isso, ele morria de novo. Porque nós, mineiros, nós morremos, nós adoecemos. E quando nós adoecemos, é um problema dos bitelos. Porque as doenças que nós temos, é mineiro que nem nós. É. Mineiro doeste de desrosto, de fronço, espinhela caída e até bonitinha. Quer que eu tenha que dar nos olhos da gente? É verdade. E o pior é que é caçar um doutor. Você tem que caçar um doutor que entenda o corpo do mineiro. Só um médico mineiro sabe de onde que fica a cacunda, a guela, o bofe, os figos, o estamo, a boca do estamo. E ainda tem a parte com o Z. Zói, zunha, zúvido e zoreia. É a completa. Eita nóis, porque a pessoa adoece por fato de fruta. Mas você veja só, nós não achamos uma fruta que o mineiro gosta dos amegados. Não achamos uma gabiroba, uma pitanga, uma cagaita, não achamos nem um jatobá. Um suquinho de jambo com pau doce. Oh, saudade de um pau doce. Eu estou lembrando aqui de um dia que o grande dramaturgo, a gente não gosta de citar muito esse tempo, porque ele deu uma polêmica danada, mas Nelson Rodrigues falou que o mineiro só é solidário no câncer. Nós não concordamos com isso não, infelizmente, nós temos que discordar dele. O mineiro, ele é tão solidário que ele acolhe gente de outros planetas só para ele se sentir melhor aqui na Terra. Olha a drupa, João Mineiro e Marciano. Agora, que o mineiro é pão duro... Pão duro é, é verdade. Porque meu avô, meu avô, quando morreu, já há mais de 100 anos, estava lá a casa cheia de gente, e o coitadinho lá na cama, lá já cambulicido, e eu lá colado com ele. Ele falou assim, veio um cheirinho de pão de queijo lá da cozinha, aí ele falou assim, oh meu netinho, vai lá, pede a vovó um pão de queijo para mim. E eu fui, né? Quando voltei, ele falou assim, cadê o pão de queijo? Falei, a vovó falou que está tudo contado para o velhório. Realmente é são bem pão duro, é complicado o trem. Mas a gente também tem que tomar cuidado com outras coisas em Minas, né? O jeito mineireiro, por exemplo, na propaganda, é perigoso? É perigoso? A propaganda no mineireiro, você tem que tomar cuidado. Tinha uma casa lá em Belo Horizonte, chamava Casa Rola. O slogan era um perigo, noiva, não case sem entrar na rola. Como é que você faz um trem desse? Aí tinha uma agência de viagem também, que resolveu fazer uma propaganda de rádio, aí contratou um relocutor da Rede Group, e aí ele começou já falando, Você está cansado? Está cansado de chutar o papagaio? A sogra, não fique nervoso, vá para a Punta do Leste e descanse um pouquinho. Lá no Santo Medo Viadinho, tinha um sujeito que gritava assim no carro de samba dele. Quer aprender inglês? Vá tomar no pulso as suas aulas de inglês. É um susto atrás do outro, né? Mas ser mineiro é um trem tão bom, que até gente que a gente nem imaginava é meio mineiro. Aí é. Caetano Veloso é meio mineiro. Uai, é? É? Quando eu escutei essa coisa dele, eu tive certeza que era assim. Vaca de divinas tetas, quero o seu leite bom na minha cara, nada de leite mau para os caretas. Ô gente, vocês imaginam só, um sujeito que faz uma belezura dessa para uma vaca, só pode ser mineiro. Só pode ser mineiro, ninguém ama ter uma vaca. Eu gosto muito de mim. Nós gostamos. Mas sejam vocês mineiro, paulista, paranaense, seja de qualquer lugar do Brasil, baiano, né? O mais importante é que todos nós falamos uma só língua, a língua brasileira que nos une. E aí, hoje a gente gostaria de agradecer a todos os brasileiros que nos trataram tão bem, com tanto carinho, do jeito bem mineiro. Deus abriu para os estúdios! Eita! É a Turma da Alegria!